Bom dia internautas da CriativaOnline.com Meu cara, desde 2007, mais precisamente em julho, quando eu cheguei à escola como coordenador recém-concursado, tive a oportunidade de optar por trabalhar nessa escola. E logo nos primeiros contatos, percebi o quanto era significativo e desafiante atuar nesse espaço. Naquele momento, não era esta a escola, mas era esta a clientela que hoje detemos. Confesso que foi desafiante, mas foi satisfatório porque nós conseguimos fazer um trabalho parceiro, um trabalho cadenciado no sentido de reorganizar a escola e dar a característica de fato de uma escola. Não que não esteja, mas de uma forma mais específica e fazer com que a Secretaria de Educação de Amargosa pudesse continuar olhando, de um modo especial, para a escola, a única escola do município, da rede municipal, que oferecia o ensino plenamental Série Sinais. Então, a princípio era muito difícil trabalhar com essa realidade, mesmo porque nós sabemos dos estereótipos que o bairro da Cateada detém em si e, por certo, a sua clientela. Mas nada que não se pudesse fazer de forma cadenciada, acreditando, não fosse possível. E depois dessa longa caminhada, ano passado, aqui adentrei como diretor eleito, graças a Deus, com uma eleição satisfatória, no qual tive a oportunidade de passar por um processo seletivo, aliás, melhor dizendo, classificatório, depois seletivo, e um ano de observação, posso aqui afirmar que muitos já fizemos, dentro daquilo que nós tínhamos como projeto ou plano de trabalho, como também como proposta de atuação nessa área. Encontramos uma escola não desestruturada, não desorganizada, mas uma escola que caminhava de fato. Nós apenas demos a característica de uma nova gestão. Ressalto que assumi uma gestão que já atuava na escola há seis anos. Então, por certo, tinha seus jeitos, suas maneiras de atuar. Então, no ano passado, 2011, foi um ano de implantação, de implementação dessas novas ações, e hoje nós estamos tentando dar continuidade a esse trabalho. As nossas expectativas são as melhores, como eu disse anteriormente, uma das principais é quebrar esses estereótipos que a escola tem no bairro da Cateada, fazer com que a rede municipal de Amargosa se orgulhe dessa escola, não só pelos seus indicadores, que por certo, esse ano, nós já conseguimos melhorar os indicadores de 2010, os indicadores de 2011, melhor que 2010, mas, assim, são desafios que a gente vai vencendo aos poucos. Nada é por acaso, nada é no último dia. E esse trabalho em conjunto, em conjunto com a equipe que a gente tem, eu ressalto o trabalho parceiro dos meus ex-diretores, dos coordenadores, dos professores, dos funcionários e da própria comunidade que tem dado a resposta a essa escola. Claro que a gente humanamente a gente pensa ou espera que esses trabalhos sejam resultado de ações rápidas, mas atuar nessa escola, nesse espaço, é algo a longo prazo. E eu acredito, como todo bom gestor, eu acredito que o sucesso dessa escola está nas mãos da comunidade, está nas nossas mãos. E para isso a gente vai continuar trabalhando. Ressalto a importância de algumas atividades que nós já fizemos. Entre ele, a implantação do ciclo de aprendizagem juvenil. Nós começamos ano passado com o EJA juvenil e demos a característica própria da clientela. Por não ser adulto, por ser jovem e adolescente, esse ano nós reforçamos o ciclo de aprendizagem juvenil. E esse ciclo de aprendizagem juvenil tem justamente a ideia de poder resolver a distorção da idade sede, que é muito alta e agravante nessa escola, bem como a implantação do ensino fundamental de nove anos, ativação, desativação desse processo. Entre outros, nós estamos agora implantando o sistema de rádio na escola. Se você puder visualizar, você vai poder visualizar esse processo, mas ainda é um processo de implantação. Nós criamos e estabelecemos o encontro dos professores, chamado atividade implementar por área, dentre outras ações que nós já estaremos fortalecendo. Entre eles, o programa Mais Educação que chega na escola, que veio também para fortalecer. E também o Educarte, que ano passado nós tínhamos duas modalidades, que eram o Karate e o Teatro. E esse ano nós estamos, além desses, abraçando a capoeira e abraçando também a informática que já está funcionando. Este ano contamos com o apoio da Prefeitura Municipal, no sentido de imobiliar toda a nossa escola. Recebemos mais de 300 kits dos alunos, que deram à escola a característica de escola nova, a escola de primeiro mundo. Além ainda de contar com o aparato dos professores, mesa também, cadeira. E com recursos próprios, nós estamos organizando a biblioteca da escola, adquirindo o balcão. E também, dando uma característica mais específica à sala dos professores. Nós adquirimos também mesa e cadeira, que darão um outro aspecto. Uma vez que nós estamos reorganizando esse espaço para melhor adequar, melhor acomodar os nossos educadores, os nossos alunos, enfim, a nossa clientela. Música 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 Música